Meu amigo, me diz uma coisa, Heraldo Leite, eu te disse ontem que eu cheguei há 54 anos atrás na imprensa, na Crônica Esportiva, que gosto do que faço, graças a Deus, continuo fazendo, estou aqui firme, como você, porque eu ouvia, aliás, eu sou atleticano, nunca escondi de ninguém isso, nunca, fui assessor de imprensa do Atlético, inclusive, mas Heraldo, eu fui flamenguista, fui não, eu sou, antes de ser atleticano, eu sou flamenguista de Fernando, Gilberto e Pavão, Jadir, Jordão e Dequinha, Joel, Moacir, Henrique, Dida e Babá, se você tem aí no seu caderno, só dos lados de trás, entendeu, time de botão, time de botão, eu jogava contra o meu irmão, contra o meu irmão, que tinha o Vasco, que era Barbosa, Paulinho e Bellini, Décio, Orlando e Coronel, Sabará, Rubens, Laval, Viri e Pinga, esse era o time do Vasco. Então, meu amigo, o que eu quero dizer é o seguinte, ouvindo, ouvindo, Paulo Roberto Pinto Coelho, que você conheceu, que está no andar de cima, ouvindo Dirceu Pereira de Araújo, Paulo Pé Podre, Dirceu Pereira, que também está no andar de cima, Deni Menezes, grande Deni Menezes, ouvindo esses caras e trabalhando em um jogo, eles, o Zé Santos, o Zalto Farias, o Zalto Farias foi meu mestre, ouvindo esses caras aí, eu falei, eu quero ser isso aí, e eu virei, graças ao bom Deus. E você, Heraldo, como é que você chegou, trilhou o caminho do repórter, porque você é comentarista, está comentarista como eu, mas a gente deixa, não perde no sangue, na veia aqui, o sangue de repórter. Você está sempre atrás da notícia. É verdade, é verdade. Uma vez repórter, sempre repórter, a gente nunca deixa de ser. Está sempre querendo uma informação nova para receber e para transmitir. Eu também sou, eu além de Botafoguense aqui no Rio, de Rogério Roberto Jairzinho e Paulo César, ataque todo da seleção brasileira, 68, 69, eu sou cruzeirense também, sabia? De Piazza, Dirceu Lopes, Natal, Evaldo Tostão e Hilton Oliveira, Evaldo Meu Conterrâneo lá de Campos, fazia gol de tudo quanto era jeito. Eu sou cruzeirense desse tempo também. Mas eu, como você, essa coisa nasce na gente sem a gente saber. Essa coisa da vocação pelo jornalismo, pela crônica esportiva. Eu comecei, com 12, 13, 14 anos, eu ia ser médico. Meu avô paterno era médico e a gente ia seguir, eu e meu irmão íamos seguir a carreira dele. Até que, aos 15 anos, eu comecei a fazer um... Eu fui convidado, gostava muito de futebol, sabia tudo de futebol naquela época, em 1972. Sabia tudo de futebol. E aí as pessoas ficavam impressionadas com o meu conhecimento e me chamaram para fazer um programa de rádio, lá no colégio, no Liceu de Humanidades de Campos, quando eu estava ainda no científico para fazer a preparação para o vestibular. E aí, quando eu comecei a lidar com aquela ferramenta ali, com o microfone, eu falei, poxa vida, é isso que eu quero na vida. E aí eu comecei, isso não foi fácil, a estudar jornalismo. Mas aí eu tinha que sair lá da minha cidade do interior, de Campos, a 450 quilômetros na época, hoje a escada foi encurtada, para 300, e vim para o Rio de Janeiro estudar. E aí vim estudando, eu vim fazer faculdade, e antes mesmo de terminar a faculdade, eu já estava trabalhando profissionalmente na Rádio Nacional, em 77. Me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 78. Quando eu me formei, eu já era profissional da Rádio Nacional. E aí segui minha carreira, baseado nesses caras, Dani Menezes e o Austin Rodrigues. Eram os meus ídolos de juventude, de adolescência e juventude. Eram neles que eu me inspirava para ser, construir minha carreira. José Carlos Araújo, narrador, Valdir Amaral e Jorge Cury. E depois que eu comecei a trabalhar, conheci outros grandes nomes da crônica, os de Minas citamos aí, do Rio Grande do Sul, a gente pode lembrar do Rui Carlos Osterman, do João Carlos Belmonte, do Darcy Filho, tantos outros repórteres importantes, que Vianney Carlet, que também já está no andar de cima. Em São Paulo, eu peguei o finalzinho do Osmar Santos, depois ele sofreu aquele acidente, mas depois Oscar Ulisses, e tantos outros grandes nomes do Rádio de São Paulo. O Rádio de São Paulo é até difícil, o Senhores de Gliote, a gente citar um, porque tem tantos. Enfim, e aí a gente, o caminho que eu resolvi trilhar, e graças a Deus deu certo. São 42 anos já de jornalismo esportivo, e seguimos firmes aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho